A Dona Adelaide comemorou mais um aniversário ao lado da família e dos amigos. Muita saúde, paz e anos de vida para ela. A senhora Enestina completou também mais um aniversário e recebe os parabéns de sua filha Rita e toda a família. Que Deus a abençoe sempre. A Andréia está ficando mais velhinha e recebe o carinho de sua irmã Andressa e toda a família. Mais parabéns para Terezinha que comemora seu aniversário e recebe as felicitações de seu esposo Penido, de suas filhas Antônia e Sônia e toda a família amigos. Que Deus derrame bênçãos celestiais sobre sua vida. Olha que belezinho Henrico que completou 16 dias. Ele é orgulho do pai Rafael e da mãe Jéssica. Claudinho completou 9 anos no dia 24 e recebe os parabéns de seus pais Catinho e Ritinha, de seus amigos e familiares. Muitas felicidades e sucesso. A Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira realizou a Cruzada de Fé com a participação do pastor Alexandre Bandeiras e o cantor Sandro Guedes. Foram dois dias de muita oração e devoção a Deus. A Maria da Silva recebe os parabéns de toda a sua família por mais um aniversário. E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi. Que tem o Davi de dois meses. A Débora que completou nove meses. Olha que belezinho Samuel que completou seis meses. E o Giovanni também de seis meses. Música A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo do paparazzi. Música Do paparazzi Fotografando os melhores momentos da sua vida Do paparazzi Fotografando os melhores momentos da sua vida Música Música